Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unetrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 3 de setembro de 2018, onde selecionei alguns pares de moedas índices para acompanharmos a evolução do preço durante esta semana. E antes de iniciarmos, gostaria de fazer um convite ao 4º Congresso Brasileiro de Traders, hoje o maior evento de traders do Brasil, dias 11 e 12 de outubro. Serão diversos profissionais, com os mais variados temas, com o objetivo de trazer mais conhecimento e desenvolvimento para todos aqueles que são apaixonados por este mundo de trade. E além de proporcionar um network com centenas de pessoas, que tem o mesmo objetivo, ser um trader de sucesso. Então, dias 11 e 12 de outubro em São Paulo, Nikkei Palace, todas as informações no site que estará na descrição deste vídeo. E eu aguardo por você lá. Então vamos à nossa análise. E só lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Iniciando pelo Euro SD. Euro SD, para quem acompanha as análises semanais, nós temos então um padrão que foi concluído, o ponto D, um padrão harmônico, e a expectativa neste ponto, neste retângulo, que foi feito há semanas anteriores, era uma expectativa de movimento de alta, onde nós tínhamos dois alvos potenciais, o ponto B, que é este retângulo, e o ponto AC, que é a base de um padrão harmônico, independente se é um padrão de alta ou de baixa, e aqui era um movimento de alta, um movimento de reversão de alta, e o ponto de alvo era essa região. O mercado praticamente alcançou esse nível, essa região de preço, deixou um candle de rejeição próximo a este nível, e começando a fazer uma correção. E o que podemos esperar? O preço ele fez após esse forte movimento de baixa, fez essa correção, que era uma região, essa era uma região importante de resistência, que o preço veio testar. O mercado agora, ele está fazendo um movimento, já sinalizou um forte movimento de correção dessa última perna de alta, e essa região, este nível, que foi uma resistência, agora se tornando um suporte, ele vai ser meio que decisivo agora para a próxima semana. O mercado rompendo esta região, vou deixar aqui, só para enfatizar, rompendo esta região, podemos ter uma correção, uma continuidade do movimento. Alvo. O alvo é o fundo anterior, esse fundo anterior, próximo a essa região, esse nível, mas tudo vai depender dessa região de preço, essa zona de preço que ele vai respeitar, buscando um movimento maior, lembrando que agora o mercado, ele pode trabalhar nesse range, entre essa resistência e este suporte, rompendo, podemos ter aí um movimento de baixa mais acentuado. A sinalização, a princípio, do preço é uma força vendedora entrando, e um provável rompimento deste nível, dessa região. No gráfico semanal, ele deixou um belo de um candle de rejeição, um candle de rejeição, sinalizado bem nessa região importante. Então vamos aguardar aí o início da semana, e realmente se ele vai romper essa região, proporcionando aí trades na ponta vendedora, operações na ponta vendedora, buscando aí essa correção maior do preço. O GBPUSD respeitou também essa região importante de resistência, onde nós tínhamos aí 1.3, que foi traçado, e o mercado respeitou. Nós tínhamos essa LTB, então aqui nós tínhamos uma região de convergência de vários fatores aí, que mostrava ser uma forte resistência. O mercado realmente sinalizou, sentiu essa região, e já sinalizou aí uma entrada de força vendedora. Vamos aguardar o início da semana, o mercado fazendo movimentos aí, rompendo essas mínimas do gráfico diário, que fez na sexta-feira, podemos ter aí um belo de um movimento de baixa na semana também, em GBPUSD. O EuroGBP, EuroGBP trabalhando, deixa eu apagar um pouco essas linhas aqui, para não atrapalhar, que nós tínhamos desenhado um possível movimento, o mercado fez uma correção, mas foi uma correção bem tímida, e foi lá buscar o nível de resistência desse canal de alta que nós desenhamos. Vamos apagar um pouco. Perfeito. Bom, o que nós temos? O mercado aqui foi feito, deixa eu deixar um pouco mais paralelo isto. Um canal dentro de outro canal, esse canal menor, e aqui também o preço está em uma região, em um ponto decisivo, ou ele vai respeitar esse canal menor. Rompendo esse canal menor, nós temos esse teste desta LTA, que forma esse canal maior. Então vamos ficar atentos, EuroGBP, na próxima semana, ou respeitando, ou rompendo, vai nos dar oportunidade, uma oportunidade na ponta compradora, fazendo um quendo de rejeição neste nível, ou rompendo essa região, e buscando, ou proporcionando operações, trades, na ponta vendedora, buscando o nível inferior. Euro JPY. Bom, Euro JPY, o mercado fez esse padrão harmônico, aqui o ponto D, fez a reversão, que é o esperado, quando ele finaliza um ponto D de um padrão, esse retângulo, o preço bateu, atingiu o primeiro alvo, e foi bem próximo à base do padrão, ponto AC. O mercado também já mostrou, entrada de força vendedora, podemos ver aí, que os pares que contêm o Euro, está bem vendedor, a expectativa, rompendo, fazendo novas minas, podemos ter um movimento, então, de baixo, a correção maior, após essa última perna, de alta, em Euro GBP, também. O SDCAD, o SDCAD, tivemos esse padrão, e agora que esse padrão, ele finalizou, esse retângulo, era a nossa zona de reversão, potencial zona de reversão, o mercado, ele veio próximo, não encostou, fez uma correção, e olha que interessante, na verdade, ele montou, um novo padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, fez um sharp, impossível sharp, porque o ponto C, está abaixo do ponto A, e aí nós temos, então, um movimento, de extensão, ok? Temos aí, uma confirmação, então, aqui nós tivemos um ponto D, deste padrão maior, ok? E agora, dentro desse padrão maior, nós temos uma impulsão, de uma perna, C, D, desse padrão menor, X, A, B, C, D, ok? Então, está bem interessante, o SDCAD, para buscar operações, na ponta compradora, durante essa semana, para fechar esse padrão, de impulsão da perna CD, vamos só ver gráfico, semanal, semanal, olha que interessante, nós temos, então, opa, peguei errado, nós temos um Kenda aí, de rejeição da continuidade de queda, mostrando aí, uma possível ignição, aí, um possível impulso, aí, para a semana, em um SDCAD, NZDUSD, o NZDUSD, vamos ver a estrutura, não temos, só podemos observar, que aqui, ele tem uma, tendência, bem definida, de baixo, fazendo topos e fundos, mais baixo, eu coloquei, aqui no passado, alguns níveis, importantes, aqui é o 0.65, um suporte importante, essa resistência, que agora é resistência, que já foi suporte no passado, 0.66850, mais ou menos, pega esses pontos, do passado aí, onde o mercado, teve dificuldade de romper, e a estrutura, vamos ver o gráfico semanal, que nós podemos observar, nós temos uma estrutura, aqui interessante, pegar um, nossa ferramenta, para auxiliar, 60, podemos ter aqui, uma retração, ainda, até este nível, vou deixar desenhado, aqui um padrãozinho, desenhado aqui, um possível Gartler, vamos ficar atento, quando o preço bater, neste nível, 0.65800, então, vai que pode ser, um suporte interessante, vamos ver, podemos ver, buscar, é uma rejeição, até em um período menor, em H1, por exemplo, H4, H1, buscando, esse movimento de giro, até porque, este padrão, está bem harmônico, visualmente olhando, ele está bem harmônico, respeitando o preço, respeitando este nível, então, podemos ter aí, uma formação de um Gartler, no ponto D, e buscar, essa reversão, em NZD, USD, então, resumindo, até este nível, eu estarei buscando, uma venda, e neste nível, eu estarei buscando, compra de reversão, com base no padrão harmônico, vamos lá, Audi, USD, o Audi, USD, eu tinha desenhado, semanas anteriores, um possível padrão, um possível padrão, de formação, da perna CD, nós tínhamos o gráfico, neste nível, deixa eu apagar aqui, para vocês entenderem, nós não tínhamos, essa parte direita, então, quando formou, este Kendo de força, este Kendo de força, e, este nível, de estrutura, era uma expectativa, então, de um, podia ser um ponto CD, claro que o ponto CD, ele é muito mais difícil, de identificar, quando nós temos o ponto D, já formado, que é o, o default, podemos falar assim, que é o que busca, os estudiosos, padrões harmônicos, busca o giro do mercado, mas eu gosto bastante, de buscar essa perna CD, porque, quando a gente consegue acertar, nós temos uma relação, risco ganho, muito interessante, então, eu opero bastante, essa perna CD, com base, nessa estrutura, que eu estou mostrando, para vocês, mas, o mercado, não, formou a perna CD, até subiu um pouquinho mais, mas não foi lá, fechar o padrão, e montando, uma outra estrutura, eu vou apagar aqui, desenhar, um butterfly, um possível butterfly, o que temos que tomar, bastante cuidado, ter uma atenção, quando nós temos, o ponto D, alguns sinais, que podem, anular, esse possível ponto D, que até eu estarei, tratando isso, em um curso, em breve, um curso, somente sobre, padrões harmônicos, como identificar, o ponto D, como identificar, uma perna CD, então, aqui nós temos, alguns sinais, que pode, anular, esse nível, do ponto D, então, vamos ficar atentos, para a próxima semana, o preço testando, este nível, essa região, esta região, de 0,71,500, 0,71,600, vamos ver como vai ser, a reação do preço, com busca, numa reversão, então, do preço, ou seja, na ponta compradora, mas até então, o que nós temos, tecnicamente, e o preço nos mostrando, uma força vendedora, dominando, as últimas semanas, as últimas semanas, do Audi, o SD, o Braz50, o mini índice, da nossa Bovespa, que na nossa plataforma, como Braz50, algumas semanas, que eu não analiso, como que está a estrutura técnica, podemos observar, que o preço, está entre, um topo, e um fundo, no gráfico diário, aí fez um topo, e um fundo menor, mostrando, então, uma, consolidação, uma convergência do preço, aí, a esse nível central, legal, o mercado, dentro de estruturas, podemos ver, uma estrutura maior, vou te desenhar, então, aqui eu desenhei, uma possível estrutura, que visualmente, está interessante, ponto X, aqui nós temos, vou dar um zoom aqui, então, o mercado, em um movimento de alta, e é bem, é bem clássico, nesses topos, topos ou fundos, eles montarem, esse padrão, uma confirmação, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e um ponto D, uma confirmação, até o mercado, fazer uma, reversão, definitiva, então, está bem característico, visualmente, está bem harmônico também, um possível, uma possível formação, é claro, que é apenas, uma especulação, como eu já falei, o ponto C, D, ele é bem mais difícil, de identificar, do que um ponto D, o ponto D, nós temos ali, os números, que nós utilizamos, de Fibonacci, onde tem uma convergência, de vários outros fatores, e o ponto C, ponto D, a busca do ponto C, a perna CD, é um pouco mais complexo, ok, mas a expectativa, até porque, que nós temos também, outros padrões menores, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e um ponto D, um padrão de extensão, ok, então vamos ficar atentos, para a próxima semana, o mercado, realmente, confirmando, nós podemos ter, um movimento de alta, de uns 5 mil pontos, no mini índice, da Bovespa, mercado, perdendo esse fundo, vamos ficar atentos, até porque nós temos, níveis ainda, o mercado pode corrigir, até 61, ele pode buscar, um outro padrão menor, aqui um Shark, por exemplo, buscando um padrão menor, mas a expectativa, a longo prazo, até, não perdendo, principalmente, este nível, este fundo maior aqui, que é os 69 mil pontos, temos uma estrutura de alta, aí, até esse ponto, até essa região, no braço 50, o dólar, o real, dólar versus o real, o SDBRL, na nossa plataforma, eu desenhei este padrão, ok, este padrão, ponto X, ponto A, semana, última semana, e aqui, era uma região importante, de resistência, e com base, essa é uma resistência, também, possivelmente, do gráfico semanal, olha lá, gráfico semanal, ok, nós temos essa resistência, e o mercado, sentiu, bateu, fez um quendo de rejeição, olha como que o preço mostra, principalmente, nessas regiões, nesses níveis de ponto D, existe, uma rejeição do preço, e nós podemos observar, através do quendo diário, uma rejeição bem interessante, nessa região, então, proporcionando, para quem está atento, para quem está buscando, esses movimentos, fazer uma entrada, por exemplo, no intraday, num gráfico de M15, de H1, buscando uma relação, risco ganho, bem interessante, e vamos, análise das principais, escrito moedas, o Bitcoin e o Ethereum, Bitcoin, o mercado, reagiu, quando bateu, nessa região, de 6 mil, era uma perna, uma perna de alta, nós traçamos, essa LTB, a busca, que eu falei, há duas semanas atrás, a busca, é dessa LTB, vamos ver, como o preço, vai reagir, quando ele testar, esse nível de resistência, importante, com base, nessa LTB, perfeito, acredito, que em poucos dias, ou no máximo, duas semanas aí, podemos ter o teste, desse nível de resistência, vai ser importante, essa resistência, para o Bitcoin, para ver, se ele realmente, vai ter força de romper, e continuar, o seu movimento de alta, vir a testar, aqui, também vai ser, uma resistência importante, outro nível de resistência, e um nível crítico de resistência, esse é o nível crítico de resistência, que o preço tinha que romper, apesar, não vamos nem falar sobre esse nível, está bem longe, o preço, no momento, mas sim, esse primeiro nível de resistência, se ele rompesse nas duas semanas, esse nível de resistência, seria bem interessante, uma força no Bitcoin, retomada, da força, por parte dos compradores. Eu vou dar uma opinião, e essa é uma opinião, apenas, sem fundamento, porque o, as criptomoedas, elas se movimentam muito, com base fundamentalista, com notícias, positivas ou negativas, acabam fazendo, fortes movimentos, do preço, mas olhando tecnicamente, eu não estou acreditando muito, devido a essa estrutura, de formação do preço, que ele vai conseguir, até esse momento, claro, que pode mostrar uma força, uma forte entrada de força vendedora, mas pela timidez que está, os compradores, eu não acredito, numa alta consistente, pelo menos a curto prazo. O Ethereum, praticamente, com uma estrutura, segue uma estrutura, também, é ainda um pouco mais debilitada, do que o Bitcoin, eu montei essa estrutura, de um possível W, até devido a essa divergência, do RSI, o mercado, houve, significativamente, uma entrada de força compradora, mas não está conseguindo manter, aqui seria uma resistência importante, os 360 dólares, é um ponto importante, para romper, para voltar, o movimento de alta, também, aqui, os níveis de resistência, extraçado, desta criptomoeda, mas, o mercado está com dificuldade, está bem lateralizado, isso é preocupante, porque uma lateralização, no nível inferior, sinaliza, uma possível redistribuição, o mercado, pode estar acumulando, para voltar a cair, com força, novamente, mas, como acabei de falar, na outra aba, do Bitcoin, ali, existe muita, é a questão, de uma movimentação, baseada, em, notícias, na parte fundamentalista, que pode, a qualquer momento, sair algo positivo, com uma expectativa positiva, dessas criptomoedas, e ela fizer um movimento, forte, de alta, ou de baixa, espero que tenha gostado, da análise da semana, não deixe de visitar, o nosso site, unitrader.pro.br, onde nós temos, bastante conteúdo gratuito, sobre o mercado financeiro, um forte abraço, e até a próxima semana.